E aí galera da fanpage, mais uma vez aqui conversando com vocês sobre o mundo do empreendedorismo e agora eu queria falar um pouco sobre a procrastinação, olha a palavra triste, chata, que muita gente não gosta nem de falar tanto porque é difícil quanto ela é maléfica, mas o que acontece é que ao procrastinar para trazer a sua ideia para a realidade isso gera um certo alívio na preocupação de empreender. É um pouco difícil a explicação, mas é fácil a compreensão. O que eu quero dizer, muitas vezes quando a pessoa está pensando em trazer a sua ideia para a realidade existem preocupações. Aquelas preocupações estão ali, elas são chatas, elas incomodam. E no momento que você toma a decisão de procrastinar, ou seja, passar adiante, ah, não vou mais lançar meu projeto no mês que vem, vou deixar para daqui a 3, 4 meses, isso gera um alívio gostoso. Nossa, que delícia, passou o projeto adiante, vou ter mais tempo. Só que isso gera também um vício. As pessoas começam a sempre buscar esse alívio, ou evitar a preocupação passando para adiante para que não tenham que fazer todo o esforço de lançar, em breve lançar, logo. E isso é um problema muito grande no empreendedorismo. Então tome cuidado de não estar passando adiante, buscando esse alívio, para evitar as preocupações que você tem, sendo que você acelerando, você tendo que lançar um projeto, muitas vezes vai você cortar coisas supérfluas e, claro, ter as preocupações que vão existir sempre. A única coisa que você passou adiante, a sua ideia fica adiante. Então tome esse cuidado aí que muitas vezes acontece. E lembrando, sempre meu, muito obrigado por você estar aqui, deixe suas perguntas, deixe suas ideias e compartilhe, compartilhe com alguém aí que pode estar procrastinando, quem sabe era essa a dica que essa pessoa precisava ouvir. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.